Oi amores, eu sou a podóloga Kelly Freitas, sejam bem-vindos ao meu canal, quero te convidar a se inscrever, ativar os sininhos para receber as notificações, compartilhe aí com a galera e lembre-se, vai ter vídeos satisfatórios aqui todos os dias, tá bom? Então, fiquem à vontade, curte, comenta, compartilha e vamos assistir esse vídeo. Eu não sei como ela dá no saído aqui, ó, pela posição que ela entrava. Por que ela entrava na frente? Às vezes eu traço bem... Ai! Sorry. E aí Tchau. Tchau. Ai! Vou cortar. É porque ela tá encravada na ponta. Aí, como eu tô mexendo aqui, ela te fura. Calma, meu amor, ela tá bem enterrada. Dói. Pronto. Eu vou te mostrar a ponta, que ela tava todinha enterrada. Ó, aí, ó. A largura dela e a ponta aqui te furando todinha aqui, ó. Se demorasse mais uns dias, ela ia sair aqui, ó. Viu? Por isso que doeu mais. Foi só um susto. Pronto. Essas que encrava na frente, elas doem bem mais do que lá atrás. Porque todo o movimento que a gente faz aqui, ó, ela espeta, entendeu? Pronto. Terminamos. Música. Cadê? 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 Aqui, ó. Cadê? 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 Hoje a gente tá precisando de setar, né? Aí a gente tá doendo. Vai já aliviar. Mas a minha vai tirar. Oi? Mas que eu vou tirar vai doer. Eu já tô dormindo já. É grande, né? Esse aqui tá pequeno, que é só um... Como ela já tá inflamada há bastante tempo, ela fica muito sensível, muito dolorida. Mas começa assim, tirando, desentravando. Aí começou assim. Você já tinha desentravado ela na podologia antes ou não? Não, 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 não. Não? Não. Olha, senhora, graças. Pra terminar. Pronto. Foi? Oi. Sim. Uhum. E aí, tomaça grande. Toda aqui na frente, ó. Deixa eu ver. Eu vou te mostrar. Vou. Meu Deus. Espera aí. Que muita beleza. Você está chegando. Espera aqui. Gente, tá... Amores, obrigada por vocês terem assistido o vídeo até o final. Agora eu quero que vocês comentem aqui qual tema que vocês querem pro próximo vídeo. E também o que vocês acharam, tá bom? E lembre-se, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo, viu? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.